Vocês pediram, então eu decidi escutar e dar sequência ao projeto Avatar no canal. Nos últimos meses, eu analisei todos os episódios da Lenda de Aang em vídeo, assim como a primeira temporada da série live-action da Netflix. Mas ainda há mais para explorarmos nesse mundo. Então, a partir de hoje, vamos começar a analisar os episódios de Avatar, A Lenda de Korra. Antes de começarmos, eu acho importante deixar claro que eu assisti A Lenda de Aang muito mais vezes que A Lenda de Korra, até porque eu cresci assistindo A Lenda de Aang na época. Portanto, eu vou me esforçar ao máximo para pegar e interpretar todas as nuances da série. Mas pode ser que um ou outro detalhe passe despercebido ao longo da jornada. Afinal, uma das razões das minhas análises da Lenda de Aang serem tão profundas é justamente porque eu assisto essa série há quase 20 anos, anualmente. Mas como eu disse, vou me esforçar ao máximo para fazer Jus, A Lenda de Korra. Mas caso eu deixe passar alguma coisa importante, conto com a ajuda de vocês nos comentários para enriquecer a experiência para todos. E fazer Jus A Lenda de Korra significa que terei que ser justo com a série. Ou seja, irei elogiar o que merece ser elogiado e criticar o que tiver que ser criticado. Ou seja, me aguarde, livro 2. Não se preocupem, eu gosto muito da Lenda de Korra, mas eu sei que ela não é perfeita. Como eu ainda não sei qual será o feedback de vocês em relação a essa série, eu decidi garantir todos os episódios do livro 1 por enquanto. Se vocês gostarem e continuarem apoiando, eu analiso os episódios do livro 2. E assim por diante. Então já vai deixando seu like para apoiar os vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e caso queira se tornar membro, o link estará na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos dar início a essa maravilhosa nova jornada. Livro 1, Ar. Capítulo 1, Bem-vinda à Cidade República. Quando eu era menino, o meu pai, o Avatar Aang, me contou a história de como ele e seus amigos encerraram heroicamente a Guerra dos Cem Anos. Eu sempre tive a impressão que essa imagem era para ser uma versão atualizada daquela pintura que o Soka estava fazendo no final da Lenda de Aang. E já começamos com uma bela homenagem à série original, com a câmera subindo, passando pelo antigo Avatar e o logo se revelando. O episódio começa com membros do Lotus Branco chegando a uma pequena vila da Tribo da Água do Sul. E o que eles vieram fazer aqui? Encontrar o novo Avatar. A barriguinha da Korra nessa cena é a coisa mais fofa. Essa é uma subversão que eu adoro. Korra já chega quebrando tudo e dizendo que ela é o Avatar. Os roteiristas caracterizaram ela direitinho aqui. Com essa frase, eles deixam claro que, por mais que amemos o Aang, essa é a história da Korra, e precisamos aceitar ela como é. Confiante, ousada e um pouco impulsiva. O oposto do Aang, convenhamos. Temos um salto temporal muito bem feito com essa transição do fogo, e agora, nos dias atuais, Korra se encontra na arena, realizando um exame para comprovar que ela dominou o fogo. Aliás, detalhe interessante, esses membros aqui do Lotus Branco são os mesmos que foram até o Polo Sul quando ela era criança. E sim, essa é a Katara. Dar um quentinho no coração ver os personagens que amamos tanto e acompanhamos por anos estarem mais velhos, nos faz perceber como o tempo passou. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Afinal, se a Korra é o Avatar, e já tem uma idade mais elevada que o Aang durante suas aventuras aqui, significa que o Aang já está morto há um bom tempo. É triste pensar assim, mas cumpre com o papel de demonstrar a passagem de tempo no quesito emocional também. Três elementos já foram, só falta um. Você está se adiantando como sempre, Korra. Nós ainda não decidimos se você passou no teste de dominação do... Como assim, cara? Ela acabou de fazer aquele cara voar pro telhado. Ela passou. É, desde menina, você se destaca bastante no lado físico da dominação, mas ignora completamente o lado espiritual. Ah, eu mal posso esperar para explorarmos o lado espiritual. Eu tenho certeza de que não vai decepcionar em nada, não é mesmo? Ela ainda tem o colar. Belo detalhe. O roteiro aqui manda muito bem. Korra se sente presa ao seu treinamento e quer explorar por aí. Olha a cara dela de emoção ao ver os portões se abrindo. Como eu venho lhe dizendo nos últimos 15 minutos, nós... finalmente chegamos. O filho de Aang e Katara, Tenzin. Um personagem que promete muito. Ah, e uma curiosidade interessante. Na dublagem original, em inglês, o ator que interpreta a voz do Tenzin é o J.K. Simmons, conhecido por seus papéis nos filmes do Homem-Aranha e vencedor do Oscar por Whiplash. Eu adoro ele. É um baita ator. Eu tenho lido tudo sobre suas antigas aventuras e eu tô doida pra perguntar o que houve com a mãe do Zuko. Vocês vão acabar me forçando a analisar os quadrinhos, né? O bebê está forte. E eu vejo outro dominador de ar no seu futuro. Virou vidente agora, Katara? Quer dizer, faria sentido. Afinal, você era fissurada por aquela adivinha do livro 1 da lenda de Aang. Então, eu acho que faz sentido. Passa os números da megacena aí. Se você não pode ficar aqui, então eu vou pra Cidade República com você. O avatar Aang nos deu a tarefa de manter você a salvo enquanto domina os quatro elementos. Isso mostra que o Aang queria que cuidassem de sua sucessora desde cedo, um pouco diferente do que foi feito com ele e os avatares anteriores. Valeu por viajarem o mundo só pra ficarem aqui por umas 10 horas. Bela noite para uma fuga, não é? Eu disse que eu era vidente, minha filha. Eu sabia que você ia tentar fugir. Mas falando sério, a Katara aqui está fazendo o papel da Gran Gran, da lenda de Aang. Ela pegou Sokka e Katara tentando fugir. E ao invés de repreender eles, ela os incentiva e dá seu apoio. Katara faz o mesmo com Cora aqui. Meu Deus do céu, que susto! Olha a cara que ela está fazendo aqui. Já pensou acordar com alguém te encarando assim? Não parece que ela está feliz. Parece que ela vai comer a mãe do Eren Yeager. Chegamos a Nova York, quer dizer, cidade república. Olha, é a estátua da liberdade, quer dizer, a estátua do Aang. Cora toca um pouco o terror na cidade grande com a Naga, o urso da Coca-Cola. E olha, os arquitetos dessa cidade aprenderam a fazer pontes com o povo da ilha Kiyoshi, aparentemente. Então, você mora nesse arbusto? É, e atualmente eu chamo isso de lá. Você é o novo cara dos repolhos, né? Estão cansados de viver sob a tirania dos dominadores? Juntem-se aos igualitários. Eu adoro essa cena. Introduz o principal conflito da temporada e Cora se mostra inapta a lidar com conflitos verbais como esse. Ela é bem física e forte, mas no argumento ela perde feio. E vemos como há muitas pessoas que querem acabar com a desigualdade, entre aspas, entre os dobradores e os não dobradores. Senhor Shang, por favor, me diga que tenho meu dinheiro, senão eu não vou poder garantir a proteção do seu estabelecimento. Essa cena aqui também é importante. Mostra três dobradores de elementos diferentes trabalhando juntos. Dobradores de fogo, água e terra. Considerando que na época da lenda de Aang era cada um por si, ou todos contra a nação do fogo, Isso aqui retrata uma bela evolução na sociedade moderna. Claro, esses caras especificamente são pilantras, mas o conceito deu pra entender. Mais uma vez o roteiro brilha aqui. Cora acabou de levar uma surra de argumento daquele cara há pouco, e agora ela parte pra uma briga física. E aplica uma surra nesses caras. O roteiro retrata suas falhas e seus pontos fortes logo de cara, e vemos que sua zona de conforto é o embate físico. O oposto do Aang, já que ele era mais pacifista e verbal. A polícia é composta pelos dobradores de metal, o que mais uma vez retrata não apenas a evolução da sociedade, mas também das dobras. A dobra de metal foi criada pela Toffee em A Lenda de Aang. Então é incrível ver que outros dobradores de terra desenvolveram essa habilidade a partir do que ela criou. Essa estátua da Toffee já mostra que ela provavelmente fundou a polícia da cidade. Faz sentido, eu sempre vi a Toffee como alguém que gosta de mandar nos outros e aplicar umas surras de vez em quando. O Sok é teu pai, né? Fala a verdade, só entre em nós. Essa cena retrata mais uma vez como a sociedade mudou. A justiça vigilante que o Aang aplicava, chegando e simplesmente resolvendo a situação com as próprias mãos, não se aplica mais. São tempos de lei e ordem. Nem a Avatar pode burlar essas leis. Lin e Tenzin parecem ter história. Repararam que ela abriu as algemas da Korra com esse mesmo gesto que ela usa pra concordar com o Tenzin? Hahaha, eu ainda tô podendo. Quem disse que eu não ia mandar bem nessas análises? A Katara concordou comigo que eu devia vir. Ela disse que meu destino está na Cidade República. Não meta minha mãe nisso! Eu adoro o Tenzin. Eu esqueci de mencionar antes, mas a animação dessa série é ótima. Já era incrível no livro 3 da Lenda de Aang, mas se parar pra pensar, Korra já é uma série que tem mais de 10 anos. E ainda parece bem atual pra mim. Nessa cena, vemos na expressão do Tenzin ele ficar animado com o fato da Korra ter ficado animada. Isso é sinal de uma boa animação. Olá, eu sou a Korra. É o novo Avatar. E assim, Korra finalmente se anuncia para o mundo. A Avatar chegou na Cidade República pra ficar. E tem um ciclope na plateia, então eu acho que a sociedade evoluiu mais do que pensávamos. Bom, o Avatar chegou cedo. Parece que nós vamos ter que acelerar os nossos planos. Pra encerrar com chave de ouro, vemos Amon, pela primeira vez, o vilão principal do livro 1. Sendo bem sincero, esse é um excelente primeiro episódio pra começar a série. Inclusive, acho que é melhor que o primeiro episódio da Lenda de Aang, sem brincadeira. Essa série teve a vantagem de não precisar introduzir as regras desse mundo do zero e pôde dar sequência à série original. Esse episódio faz referências e homenagens ao que veio antes, mas sem usar isso como muleta pra depender da nostalgia. Não quer dizer que esse nível vai se manter por todos os episódios, mas o primeiro episódio em si é incrível. É interessante por si só e se sustenta com as próprias pernas musculosas da Korra. Por enquanto, só elogios. De todo modo, introdução mais do que incrível. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e comentário para apoiar o conteúdo sobre Avatar no canal. Se inscreva se for novo por aqui. E o link pra quem tiver interesse em se tornar membro está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até o fim. Semana que vem tem mais Korra pra vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do canal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho